E quando a gente conversou com ele, começou a planejar a exposição, preponderou muito a questão da conversa da obra do Gilberto Salvador com as áreas de vocação do museu, que são arquitetura e urbanismo. Então, a inter-relação dessas obras com esses temas é o foco do Museu da Casa Brasileira, é o quanto nos importa essa exposição. A gente precisa entrar um pouco mais profundamente naquilo que é Gênesis, analisar cada trabalho em diversos ângulos para poder sentir. E chamando tudo aquilo que a gente em vida aprendeu, poder tentar chegar àquilo que foi imaginado pelo Gilberto ou criando novas imagens na mente. Ele não terceiriza, não terceiriza no sentido de não deixar de se envolver com o trabalho. Ele pode terceirizar uma pintura, uma coisa, mas ele se envolve plenamente com o trabalho, que é uma maravilha porque não existe mais. Hoje o artista sonha com uma lâmina azul e manda uma pessoa fazer a lâmina azul e é uma escultura. O Gilberto tem forma, tem conteúdo, tem volume. Ele já fazia uma grande pintura e está fazendo uma grande escultura. A maneira que ele conseguiu fazer peças bastante complicadas, mas de uma maneira também simples. Eles são todas articuladas, mas ao mesmo tempo eles têm uma continuidade que poderia dizer orgânica. Eles parecem bichos imaginários ou então plantas imaginárias. Eles têm uma ligação muito estreita com a vida. É muito estreita também com esse ambiente brasileiro. Não poderia dizer que os trabalhos do Ziba, eles são muito brasileiros. Quer dizer, eles realmente saem da nossa fauna, eles saem da nossa flora. Eles são expressões dessa vida exuberante que é típica, vamos dizer, do Brasil. Ele une várias linguagens que ele tem trabalhado nesses últimos 40 anos. A parte de arquiteto dele, essa parte orgânica, como nesse trabalho aqui, assim que ele funde uma coisa mecânica com uma coisa orgânica. Eu acho que ele conseguiu fundir bem várias linguagens que ele tem trabalhado ao longo de muito tempo. E a exposição está belíssima. E a gente acompanhou de perto essa transição da tela para o espaço, que aconteceu de uma forma gradual, que a tela de repente foi crescendo e virou nisso que está aí. Começaram os íperes, daí vieram as sementes. E nesse lugar aqui hoje, dia maravilhoso, grande número de amigos presentes aqui, que é realmente uma coisa muito prazerosa estar aqui e ver a maravilha que o nosso amigo se tornou. As obras têm esse tom bem-humorado, fálico, com super bom humor e ao mesmo tempo provocativas. As obras te colocam uma certa tensão e você fica deslumbrado. Ao mesmo tempo, elas são figurativas, ao mesmo tempo são abstratas. O que eu posso falar do Giba é uma homenagem a São Paulo, uma homenagem à escultura, uma homenagem à nossa cena urbana. E a gente pode observar aqui pelas obras dessa exposição Gênesis, que está sendo muito feliz, está se renovando e definitivamente está surpreendendo a todos nós. Eu acho que o trabalho do Giba tem uma conversa com o espaço que é densa o suficiente para a gente transformar esse enorme espaço num espaço museológico. Essa é a proposta. A partir do Giba, eu acho que a gente tem uma outra relação com esse espaço externo do museu. Ele acaba sendo incorporado museologicamente e acho que a estreia para isso não podia ter sido melhor. O conjunto relacionando com a natureza, com o jardim, tem uma outra visão do que se analisar uma obra individual. E dessa forma, mais uma vez, o Gilberto consegue rever o que ele já fez até aqui e avançar mais um pouco para a gente entender a importância desse conjunto que ele apresenta. E o Giba é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa criativa, capaz de tirar novas ideias, de ideias antigas. É uma coisa fantástica. O que a gente pode ver aqui é um conjunto maravilhoso de obras que é o trabalho dos últimos praticamente três anos ininterruptos dele e que ele vem trabalhando nessas formas, nesse conteúdo. E eu acho uma coisa maravilhosa. Eu acho o Giba uma pessoa fantástica e como artista, ele é um dos maiores artistas brasileiros. Olha, eu gostaria de ter algumas. Eu acho que um comentário melhor que esse não tem. Quer deixar um recado para o Gilberto? Bom, Giba, paga o almoço, né, depois de ter elogio. E aí O que é isso?